Pergunta clássica para os amantes de orquídeas. O que são pintinhas nas folhas da minha orquídea? Hoje, em mais um plantão maravilhoso, a gente vai falar sobre esse enigma e dar três prováveis suspeitos. Engraçado que pintinha em outras folhas é algo que a gente sempre ama. Se derrete. Tem aqui do meu lado uma begônia maculata com a sua folha característicamente pintadinha e as pessoas não comentam nada. Elas amam, elas querem essas pintas. Mas é aparecer pinta na sua orquídea que a gente começa a descabelar. Te entendo, Vertinho, te entendo perfeitamente. Então é o seguinte, tem três motivos que fazem a planta ficar com pintinhas brancas nas folhas. O primeiro motivo, é o mais simples, é cauda bordalesa. O branco da cauda bordalesa, na verdade, é um branco meio azuladinho. Quando o viveiro, quando o produtor de orquídeas ou quando você passa cauda bordalesa nas suas plantas, seja orquídea ou não, ela deixa um resíduo meio esbranquiçado, azulado nas folhas. Fica um monte de gotinhas branquiçadas. Quando a gente passa a mão, some no pano úmido e assim que a umidade do pano seca, a gente vê aparecer de novo. Ou seja, a manchinha da cauda bordalesa sempre volta. Como é que a gente resolve esse problema? Não passando cauda bordalesa. É bem fácil, né? Só que a cauda bordalesa é parça nossa, quando a planta está com fungo. Então, se apareceu outro tipo de pintinha na sua planta, causada por fungos, ou causada por bactérias, aquelas pintinhas pretas, amarelas, pintinhas e queimaduras, aquela coisa horrorosa de se ver nas plantas, é muito provável que você recorra à cauda bordalesa para ajudar a sua planta. E aí ela vai ganhar pintinhas branco-azuladas. O segundo causador de pintinhas nas orquídeas, essas aqui, que a gente vê melhor nas folhas de baixo. As folhas novas já estão sem, né? Mas as de baixo estão bem pintadinhas. Repara que... Vou molhar a pontinha do dedo. Eu passo o dedo molhado e a pintinha sai. Essa é uma pintinha causada por pulverização com cálcio. Eu vi falando que cálcio é importante para as plantas, fundamental para deixar a folhinha dura e fundamental para plantas de sol forte. Então, aqui na falenopsis, o produtor de falenopsis, de orquídeas, o vem-flor, por exemplo, usa cálcio orgânico. Ele pulveriza cálcio na produção para ajudar as jovens falenopsis a ficarem bonitas assim. Então, ele vem numa fase que ela está muito novinha ainda, correndo o risco de pegar fungo ou bactéria e usa o cálcio de forma preventiva para deixar a plantinha mais dura e bem adubada. Com isso, é mais provável que você veja essas manchinhas esbranquiçadas aqui nas plantas mais jovens ou nas folhas de baixo, as folhas mais velhas. A grande diferença da pintinha branca do cálcio e da pintinha branco-azulada da cauda bordalesa, que leva cálcio, é que a da cauda bordalesa não sai nem passando pano úmido. Tem que esperar virem folhas novas, que as próximas folhas vão sair saudáveis e sem pintas. Agora, prepare o seu coração, porque eu vou mostrar uma coisa que é novidade e que muita gente vai ficar doida para saber onde encontra, tá? Antes de mais nada, te convido a assinar o canal, porque aqui no Minhas Plantas sempre tem novidade que deixa as pessoas doidas, tá bom? Na descrição do vídeo tem o contato do pessoal do Venflor, mas não adianta escrever para o Venflor querendo comprar uma planta ou 20, porque eles só podem comercializar através do leilão do Veiling Olambra. Eles mandam essa planta para gardens e floriculturas de todo o Brasil. Então, anota o nome e cobra na floricultura e no Garden Center mais perto da sua casa, combinado? Pode ser que a sua Phalaenopsis tenha pintinhas, porque ela é naturalmente sardenta. Essa daqui é uma variedade chamada Sention, é um híbrido de Phalaenopsis e que a folhagem desse híbrido é naturalmente pintadinha. Tem uma grande diferença dessas pintinhas para as pintinhas brancas da pulverização com cálcio, né? Você vê que a folhagem, inclusive, é um verde mais escuro e super brilhante, né? Esta é uma variedade que vem flor, vem colocando pouco a pouco no mercado. Aqui é um bebezinho ainda, mas que produz flores pequenas e amarelas. Para os colecionadores de orquídeas, vale lembrar que existe uma espécie de Phalaenopsis que também tem a folha linda, é uma raridade, mas enfim, tem a folha linda, que é a Phalaenopsis escleriana, que você vai encontrar em orquidários ou vasculhando muito na internet. Vale comprar uma dessas lindezas, porque são plantas que, mesmo sem flor, têm uma folhagem muito maravilhosa. Essa teteia aqui ainda vai demorar um pouquinho para chegar nos gardens, então aguenta de ansiedade, mas já fica de olho que vem flor, está produzindo uma Phalaenopsis com a folha todinha pintadinha. Gostou do plantão? Tem dúvidas? Quais são as pintinhas em folhas que você mais curte? Deixa aqui embaixo o nome da sua planta preferida, que eu quero saber, e quem sabe a gente não faz um vídeo sobre ela. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!